Olá, tudo bem? Eu sou o Gil e você está no canal do significado dos sonhos e signos. E se você está aqui, é porque está apaixonada ou apaixonado por uma pessoa do signo de Capricórnio. Então continue assistindo esse vídeo até o final, porque eu vou te contar alguns segredinhos fundamentais para conquistar o coração de um capricorniano. Para continuar acompanhando nossos vídeos sobre signos do zodíaco, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber um lembrete toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Os homens e mulheres do signo de Capricórnio são super introvertidos nos assuntos do coração. Por isso, para conquistar eles, você vai precisar de muito esforço, principalmente se o capricorniano que você está afim ainda não te conhece muito bem. Eles são super desconfiados e mesmo quando estão amando alguém, preferem ter certeza antes de se entregar por completo. Outra coisa importante para saber sobre os capricornianos é que eles costumam gostar de pessoas que sejam o oposto deles, ou seja, pessoas divertidas que gostam de conversar e de fazer piadas. Se você quer saber mais detalhes sobre como são os capricornianos em relacionamentos mais sérios, eu recomendo que você confira um vídeo que eu já postei aqui no canal sobre o signo de Capricórnio no amor. Lá você poderá ter certeza de que namorar alguém do signo de Capricórnio vale mesmo a pena. Agora eu vou às dicas do que você precisa fazer para conquistar alguém do signo de Capricórnio. Os capricornianos têm um jeito durão e sério, mas a verdade é que eles adoram uma boa piada. Se você conseguir fazer ele rir, com certeza já tornará tudo mais fácil. Pessoas do signo de Capricórnio são super tímidas, mesmo que não aparentem. E por conta disso, elas podem se sentir incomodadas ao lado de pessoas super extravagantes que adoram falar alto e chamar a atenção dos outros. Se você tem tendência a esse tipo de comportamento, se controle e mostre que sabe se comportar com delicadeza. Homens e mulheres do signo de Capricórnio são super apegados ao material. Por isso, é importante que você tente impressioná-lo convidando para jantar ou almoçar em lugares chiques e se arrumando como um príncipe ou uma princesa. Quem é regido por Capricórnio costuma dar bastante valor à carreira e à vida profissional. Inclusive, eles adoram falar sobre trabalho e essa pode ser uma boa dica caso não saiba sobre o que conversar no seu primeiro encontro. Mas durante a conversa, você não deve somente tocar nesse assunto. Além disso, é importante que você demonstre que tem ambições, projetos e não faz mal enfatizar alguns méritos da sua carreira para tentar impressionar o capricorniano. Conquistar um capricorniano é uma tarefa que nunca acontece a curto prazo. Mesmo que ele já tenha interesse por você, ainda pensará mil vezes no que precisa fazer e analisar a situação até se entregar de verdade. Então, nada de apressá-lo ou colocá-lo contra a parede. Isso vai fazer com que eles fiquem profundamente irritados com você. Agora que você já tem algumas boas dicas de como conquistar um capricorniano, eu quero que você comente aqui qual é o seu signo que eu vou te contar se esse casal com capricórnio tem possibilidade de acontecer. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe aqui a sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para conferir mais os nossos vídeos sobre significados dos sonhos e signos. Até a próxima!